Olá, minhas cheirosas e meus cheirosos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E hoje eu não podia deixar de falar, gente, uma dica maravilhosa de um perfume com preço super em conta e uma qualidade excepcional para você que gosta deste perfume aqui, ó. Hypnotique Poisson da Dior. É um perfume maravilhoso com notas de baunilha, de amêndoa amarga, de jasmin sambac, que eu usei muitíssimo neste inverno. O inverno está indo embora, né? E as temperaturas estão aumentando, a gente vai trocando por perfumes mais adequados, mais suaves, perfumes que não sejam muito agressivos, né, para a gente suportar o verão, a primavera. E na minha região, como eu já disse, é super quente, não dá para a gente continuar usando os mesmos perfumes do inverno. Bom, gente, mas, né, vamos deixar esse aqui de lado, que é o Hypnotique Poisson, um perfume maravilhoso, que eu amo de paixão, o meu é um ouro de toalete. E vamos passar para esse lindo aqui, gente, olha que frasco maravilhoso, gente. Eu achei lindo, não sei se vocês vão gostar, tá? Aqui está o frasco, o borrifador. Ele tem essa tampa, tá? Que tem um formato de flores. Este perfume é o Don't Care Head, da Montane, que é a mesma fábrica de perfume, gente, deste outro perfuminho aqui, que eu sempre digo o perfuminho da bicicletinha. Este lindo aqui, que eu uso como decoração na minha penteadeira, né, coloco essas florzinhas aqui para enfeitar a minha penteadeira, mas olha só, ele vem assim, dessa forma, aqui tem o borrifador, tá? E este aqui, eu já mostrei, é um contratipo do queridíssimo La Vie É Belle. Vem nessa embalagem lindíssima. E hoje eu vou falar desse maravilhoso aqui, gente. Que perfume bom, que perfume gostoso. Se você gosta do Hypnotic Poison, se você gosta de perfume nessa pegada, docinho, com notas de amêndoa, com baunilha, este perfume aqui, ele vai te agradar. E por que eu quis falar sobre esse perfume? Porque além, gente, de ter um cheiro muito semelhante, ser muito parecido com o Hypnotic Poison, ele tem um precinho muito em conta. Pesquisando, eu encontrei este perfume de desde R$79,90 a R$119,00. Então, se você pesquisar, se você procurar, vocês que moram aí nas capitais, que moram em cidades grandes, que tem shopping, que tem lojas, perfumarias, eu acredito que você vai encontrar esse perfume aqui num precinho muito bom. Então, é isso que eu queria dizer sobre esse perfume. Eu não tenho muito a dizer. A Montane é uma empresa que está no Brasil desde 2012. É uma empresa de perfumes importados. E a característica principal que eu tenho notado nesses perfumes, além de ter uma excelente qualidade, os perfumes, eles têm frascos, gente, icônicos. Frascos lindos, maravilhosos. Cada frasco mais bem elaborado do que o outro. Tem gente que não importa com esse tipo de coisa, né? Que não está nem aí para o frasco, importa mais com o líquido, com o conteúdo. Mas, se você gosta de frasco bonito, se você gosta de perfume bom, cheiroso e ainda com frasco bonito, a Montane, ela tem uma linha maravilhosa de perfumes. Eu não estou ganhando nada para falar sobre a Montane. Eu apenas descobri a Montane com esse perfume aqui, que é o similar ao La Vie, é Belle. E agora eu tenho esse aqui que eu estou usando porque ele é mais suave. O hipnótico e o poasão, ele é mais concentrado, ele é mais fechado, mais forte. Não digo mais forte, mas ele é mais concentrado. E já esse aqui, gente, sendo um ouro de toalete. Já esse aqui, gente, ele é como se fosse um ouro de toalete ou fresh. Mais suave, não tão potente e também com uma fixação moderada. Uma fixação mediana. Mas eu não me importo de ter que reaplicar se for preciso. E mesmo porque o vidro, o frasco vale a pena e também o cheiro é maravilhoso. Muito semelhante. Eu usei esse perfume, passei e testei por várias horas para ver se há alguma evolução. Se há alguma modificação, mas não. O cheiro é linear. Baunilha e essa amêndoa é muito nítido. Porém, a gente não consegue uma pesquisa. Não consegui encontrar quais são as notas desse perfume. Mas como eu queria mostrar para vocês, estava ansiosa para mostrar para vocês. Eu vim trazer esse delicioso, esse lindo perfume que é o Don't Care Head. Se você não conhece o Hipnótico Poison e quer ter uma noção, também é uma boa opção. Experimentar o Don't Care Head para que você possa conhecer o perfume. Então, essa é a minha dica de hoje. Fiquem todas com Deus. Aquele beijo, como sempre. Não deixem de compartilhar o vídeo, mostrar para as amigas. Dá o seu joinha e também ativar o sininho para saber tudo o que vai acontecer no canal. Tchau! Até o próximo vídeo. Beijo!